Questão número 8 da prova de português da Prefeitura de Macaia para o cargo de professor A. Vamos dar sequência a esses comentários das questões. Essa aqui é a questão mais fácil da prova, ou uma das mais fáceis, a número 8. Sinalha a opção que apresenta a frase em que as palavras formam uma oposição, ou seja, antônima. Antônimo são palavras opostas. Letra A, ria e ronque. Não tem nada a ver com palavras opostas. Rir é rir, roncar é roncar. Não tem nada a ver com serem sinônimos ou antônimos. O mundo não é ruim, só é muito mal frequentado. Bom, aqui duas palavras de sentido negativo. Não tem nada a ver com palavras opostas. Luz e brilhante. Também não tem a ver com palavras com sentidos opostos. Na verdade são semelhantes. Discurso e sermão. Também não tem a ver com palavras com sentidos opostos. São semelhantes. Por natureza, os homens são parecidos. Pela prática, a tona são diferentes. Bem, aqui de cara são sentidos opostos. Então, sentidos opostos. Resposta letra E. Essa é uma questão muito tranquila. Questão número 9. Assinale a opção que indica a qualidade defendida. Que qualidade? Leia a frase a seguir em que o autor prega uma qualidade para a vida em sociedade. Que qualidade é essa? Vamos ver. Os que se empanturram ou se embebedam. O que é empanturrar? Comer demais. O que é embebedar? Beber demais. Não sabem nem comer nem beber. Justamente. Porque tem um desequilíbrio aí. Se come demais é porque está perdendo algum valor, alguma qualidade. Se bebe demais é porque tem algum desequilíbrio aí no bom senso. Bom, vamos ver aí que qualidade é essa defendida. Se empanturrar é comer demais, embebedar é beber demais. Isso tem a ver com humildade? Não. Tem a ver com solidariedade? Não. Com justiça? Não. Honestidade? Não. Com moderação? Sim, exatamente. Moderação. É o bom senso, é o equilíbrio. Esse aqui é o valor trazido, a qualidade trazida para a vida em sociedade. O equilíbrio, a moderação. Quando eu sou equilibrado, quando eu sou moderado, eu vivo melhor comigo mesmo e com os outros. Então, resposta aí, letra C. É uma questão tranquila também, uma questão relativamente fácil, para ninguém zerar a prova. A última questão aí da prova de português, na questão número 10, uma questão relativamente fácil, simples, bem tranquila. Leia a frase a seguir. A distância mais longa é que existe entre a cabeça e o coração. Cabeça simboliza a razão, o pensar, e o coração simboliza a emoção, o sentir. Em outras palavras, a frase acima opõe, ou seja, cabeça e coração, opõe o que? Inteligência e ignorância. Inteligência, cabeça, mais coração e ignorância. Não, não tem relação de ignorância com o coração. Razão, cabeça sim, onde tem o cérebro e sentimento, coração sim, embora a gente saiba que não é o coração, o órgão em si que carrega o sentimento, mas é representado pelo coração, ou seja, a morada dos sentimentos. Então, resposta aí, letra B. Letra C, realidade e fantasia? Não, nada a ver, fantasia não tem a ver com estar no coração. Verdade e ilusão? Mesma coisa que o de cima, realidade e fantasia, não tem a ver. Observação e imaginação seria a mesma coisa também com a letra C e a letra D. Não tem sentido a imaginação estar no coração. A gente conhece aí, né, como o coração sendo a residência dos sentimentos. Então, resposta é a letra B. Grande abraço, bom estudo, eu te abençoo e até a próxima prova. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri